Boa noite, primeiramente só me apresentar pra quem não conhece, eu me chamo Andrei e tô muito feliz, me sinto muito amado por Deus de estar aqui nessa noite pra repartir com vocês algo Deus trouxe coisas maravilhosas pra mim, eu quero que você aguente firme aí, não durma né meus alunos sabem que se você dormir eu faço alguns, eu tenho alguns artifícios aí do primeiro ano tá Gil, minha esposa maravilhosa, meu lado lindo e o Samuquinha dormindo aí na graça, né, ele vai dormir aí feche seus olhos agora, vamos orar pra começar, porque eu creio que assim como foi falado aqui nessa noite assim como foi cantado nessa noite, não termina na cruz Jesus consumou na cruz, mas ele nos entregou algo tão grande ele nos entregou uma verdade tão maravilhosa, verdades tão maravilhosas que à medida que a gente vai ouvindo, às vezes a gente se pergunta como isso pode ser verdade e o Espírito Santo vai trazer testificação ao seu coração nessa noite Deus, eu oro porque eu sei que tu estás aqui eu sei que o teu Espírito está no ouvido de todos agora trazendo testificação, trazendo, confirmando as verdades que o Senhor já tem plantado ministrado no coração de todos e é contigo Deus, em nome de Jesus, amém! pessoal, nós temos ouvido muito sobre filiação nós temos ouvido sobre aquilo que Jesus fez sobre a obra que Jesus consumou nós temos ouvido sobre o véu não precisa mais ser costurado nós cantamos hoje, o véu foi rasgado nós podemos adentrar num lugar em que antes não adentrávamos nós temos acesso àquilo que nós não tínhamos acesso nós podemos desfrutar daquilo que antes nós não desfrutávamos nós não precisamos mais fazer algo para ser aquilo que Deus já nos tornou nós não precisamos disso e nós temos ouvido isso aqui no GV, tem sido uma bênção Deus tem falado, isso é o novo de Deus parece que isso tem se descortinado na nossa casa, na nossa vida eu já vou contar como que nós estamos se sentindo eu e a Giovana mas eu vou começar só para fazer essa introdução Hebreus 9, 28 o versículo na King James na King James, porque eu tenho uma palavra específica aqui diz o seguinte assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar todos os pecados e aparecerá uma segunda não mais para eximir o pecado mas para brindar a salvação brindar a salvação então você pensa você tem aqui Cristo a primeira vez e você tem aqui Cristo a segunda vez Cristo ainda não veio na segunda vez o que tem nesse intervalo aqui? se lá na frente tem um brinde tem um banquete um banquete um banquete disponível para você e você precisa ter essa consciência você não pode você e eu quando eu falo você por favor me entenda a gente precisa ter essa consciência de que nós não vamos ficar trabalhando quão frustrante é você ficar trabalhando você ficar fazendo algo e você vê que está pronto já aquilo que você já fez e você chega no final e diz nossa, mas estava pronto não precisava ter feito tudo isso e o banquete está aí o banquete está colocado mas a linha do que eu quero trazer nessa noite eu vou construir em cima de quatro textos eu quero que você tenha vá anotando, tenha paciência mas é aquilo que muitas vezes nós estamos no final de semana e nós ouvimos não precisa fazer mais nada mas a nossa mente lógica e racional e aqui está um matemático estudei lógica potencializei a lógica que já tem dentro de nós você se pergunta se eu não preciso fazer mais nada então por que eu vou trabalhar? então por que eu vou respirar? você até vai para um extremo por que eu vou de carro e ando e faço as coisas? por que eu estou com o microfone aqui? e às vezes a gente ridiculariza um processo que Jesus quer fazer em nós o que eu quero dizer para você e o que eu orei é que o Espírito ele não só vai te tirar desta mentalidade se você está nessa mentalidade ele não só vai te tirar dessa mentalidade e não pense que a próxima etapa é a etapa de milagres não, porque não parem milagres milagres não é milagre o negócio milagre é uma consequência de tudo isso é muito além disso é muito além e às vezes vem as coisas vem os milagres as coisas acontecem mas é muito além então o que eu quero falar está dentro disso não precisamos fazer mas de certa forma precisamos fazer algumas coisas como que é isso? saia desta esfera de pensamento saia e se você não consegue sair porque você não está conseguindo entrar no lugar em que o Espírito vai te desvendar faça o que aconteceu lá em João 6 quando muitos discípulos se levantaram ali os seguidores de Jesus não estavam entendendo alguns os deixaram ele e Pedro que também não estava entendendo porque depois você vê que entendia uma hora não entendia outra hora não entendia ele disse aquela frase célebre aquele versículo lá 6,62 se não me engano diz para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna então eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite você tem ouvido falar sobre filiação tem ouvido falar sobre essa testificação e as vezes você está se perguntando ainda algumas coisas querido você está no lugar certo você está na hora certa você está recebendo o novo de Deus e falar um pouquinho de como a gente tem sentido tanto eu quanto a Gil nós temos no sentido como crianças você vai dizer Andrei agora você é pai o Samuquinha está aí nove meses e você vai vir aqui na frente falar de exemplos de pai e você vai pô, que cara babão mas é muito gostoso ser pai é muito gostoso o dia que nasceu o primeiro dentinho do Samuel eu chorei pra caramba como se fosse um negócio a Gil estava lá eu fui para o serviço me manda foto do dentinho que eu não estou eu não estou acreditando nisso mas é um processo natural mas nós temos no sentido como criança porque a fase das descobertas das crianças é maravilhosa a fase das descobertas não só nessa idade mas você quando era criança eu me lembro da minha infância de que não tínhamos assim tantos tantas condições então tinham poucos brinquedos e as vezes a gente ia na casa daquele amigo que tinha muito brinquedo e você ficava nossa esse brinquedo é muito legal nossa esse brinquedo é muito legal nossa esse brinquedo e a gente está se sentindo assim nesse novo de Deus caiu a nossa ficha que tem um banquete caiu a nossa ficha que nós vamos trabalhar assim na segunda-feira mas que não é o nosso chefe que paga o trabalho que paga o salário não é caiu a nossa ficha de que se nós tivermos uma necessidade nosso pai vai suprir seja de um jeito lógico ou não mas ele vai suprir sabe então toda essa mentalidade e eu comecei a me perguntar o seguinte Elias eu comecei a me perguntar Mateus 17 Lucas 7 Lucas 9 textos em que Jesus fala seja semelhante como as crianças observe as crianças e começava um debate de o maior no reino dos céus vem uma criança aqui no meio maior do reino dos céus não vou trazer uma criança aquele que for semelhante a ela está correto já vou ler o texto aí outro debate João Batista e quem é o maior do reino de Deus e tal e Jesus fala em Lucas 7 que João dos nascidos de mulher João Batista não tem ele é o maior mas o menor no reino dos céus é maior do que ele então ele está falando aí de uma questão de lei e de entrar no reino dos céus ele está falando de João Batista aquele representante mas não é isso que eu quero falar eu quero ler também na versão King James porque tem uma palavra fantástica Marcos no capítulo 10 o versículo 13 Jesus diz o seguinte pode projetar pra nós mas eu vou usar o final a versão King James já vou dizer qual é a palavra Marcos 10 13 diz deixai vir a mim os pequeninos não os impeçais porque deles é o reino dos céus aquele que não recebe o reino como uma criança jamais terá acesso a ele esse é o texto da King James que fala a palavra jamais terá acesso a ele se você não receber como uma criança e eu comecei a pensar por que Jesus enfatiza tanto criança quando ele está ensinando quando ele está falando e a cultura judaica é maravilhosa no sentido de tantas coisas que tem ali pra você estudar e eu comecei a observar que a criança era muito bem definida nessa cultura você tinha o que? um ritual de iniciação dessa criança um corte ali na idade que eram uns 13 anos com um ritual chamado Bar Mitzah Bar Mitzah a voz legal o professor de hebraico que me ensinou Bar Mitzah e esse ritual marcava o início dessa criança pra vida adulta mas não só isso olha que legal sabe o que o Bar Mitzah é o que ele retrata ele marca que essa criança está pronta ela está apta em entendimento pra cumprir os mandamentos ela marca isso Bar Mitzah significa filho da lei filho do mandamento o ritual em si que acontecia tem a ver com toda uma ritualística dos teflins que eles colocam nas mãos na cabeça a leitura da Torá em público a leitura do Pentateuco eles falando na sinagoga sobre a sensibilidade que eles tinham e isso era muito forte depois do casamento esse é o maior ritual da cultura judaica porque se não tivesse condições de se fazer o Bar Mitzah ritualmente interpretava-se que a criança já tinha idade o 13 anos já acontecia então não é porque se não tivesse o ritual não tinha dinheiro deu um problema lá fila na ponte não deu para o pessoal se reunir acontecia o que? a criança estava há 13 anos ela já tem esse entendimento ela já pode fazer por isso que era muito forte Jesus estava dizendo ei, sejam como crianças se você não for semelhante a elas ele está passando uma mensagem maior para aquele povo muito maior mas dentro de tudo isso o exemplo que eu quero trazer é o que os quatro textos nós já vamos entrar agora foi só a introdução para dizer como a gente está se sentindo como criança e é que Jesus traz sempre uma mensagem muito maior por detrás daquilo que ele quer falar o novo de Deus tem algo muito maior por detrás sempre e talvez você esteja nesse lugar e você se depare com uma questão e e você vai entender agora quando a gente lê um pouco mais o texto tá? à medida que a gente vai lendo o texto eu vou falando para você o que que é isso vamos lá para João 9 você pode abrir ou não eu gostaria que projetasse aqui por gentileza em João 9 nós temos não precisa não só projeta a hora que eu disser os versículos eu vou parafrasear para a gente poder ser um pouco mais rápido nós temos aqui em João 9 a história de um cego de nascença esse cego de nascença havia ali um consenso entre os líderes religiosos que eles diziam que alguém pecou ou esse cara pecou ou os pais dele pecaram se baseavam lá em êxodo tinha uma passagem que trazia isso uma maldição alguma coisa tinha nesse cara que ele pecou e como a ótica deles era uma ótica da performance era uma ótica do que tinha que se fazer para se alcançar esse cara era totalmente excluído porque ele não tinha como fazer ele não tinha nem como ler direito então tudo era muito mais difícil para ele não temos as acessibilidades que temos hoje mas o negócio era tão intrínseco dentro da cultura dos líderes porque até os apóstolos chegaram para Jesus e disseram quem pecou? ele ou os pais dele? e no versículo 3 Jesus diz o que? nem ele nem os pais mas isso é para que a glória de Deus se manifeste e daí por muito tempo falei claro Jesus estava falando para que a glória de Deus se manifeste o milagre tá mas eu acho que tem mais do que o milagre depois que Jesus cospe ali faz um lodo ali com o barro bota nos olhos desse cara ele volta a enxergar ele se lava lá no tanque de siloé tem toda uma simbologia também dá para se aprofundar em cima disso porque que Jesus ele foi para lá mas não é esse o caso ele se depara com isso e essa pessoa automaticamente excluída essa pessoa que não tinha condições de ter uma performance para alcançar algo ela alcança ela não conseguia fazer ela alcança e há uma indignação não se você pensar assim faz aquelas análises assim não tão estudiosas a senhora assim nossa quanto texto aqui dedicado na bíblia só para essa passagem é extensa essa passagem e você tem ali um primeiro contato dos líderes religiosos chamando esse cara e esse cara explica olha eu não sei o que aconteceu só sei que eu era cego e agora eu enxergo eu não sei explicar eu era cego e agora eu enxergo e os caras começam a ficar indignados aquilo começa a ferver e vai ferver mais mas começa a ferver porque eles estão pô esse cara tinha que fazer alguma coisa para que ele recebesse isso mas não eles chamam os pais dele dizem ei vocês estão dizendo que ele era cego já colocaram em xeque que os pais estavam dizendo que ele era cego de nascença vocês estão dizendo que ele era cego e aí como é que é isso parafraseando todo o texto mas tem um ponto maravilhoso que os pais dizem assim ei pede para ele ele já tem idade ele já tem idade e a idade que tem a ver com o que? ele já era um cara adulto ele já tinha passado a fase de criança o que acontece? ele já tem entendimento suficiente para cumprir os mandamentos isso deixava eu vejo mais raiva ainda porque eles fazem um terceiro contato com esse cara um terceiro contato e eles pensam meu Deus esse cara já tem idade suficiente ele já pode cumprir por si só o mandamento ele está sendo abençoado e nós que cumprimos que fazemos as orações mais longas que temos uma performance maravilhosa que temos tudo nós não temos alcançado isso mas esse cara tem alcançado e ele chama o cara pela terceira vez e a terceira vez até o cara fica meio bravo tá? porque eles perguntam e dizem você é um seguidor deles e ele diz e o cara diz eu já falei eu não sou estou até imaginando o cara falar já falei eu não sou vocês acham que querem ser um seguidor deles está escrito essa parte lá é verdade né? está escrito vocês que querem ser ele falou para os líderes religiosos e eles falam o seguinte versículo 28 pode projetar aqui o 28 então eles o insultaram e disseram discípulo dele é você nós somos discípulos de Moisés discípulos de Moisés mas nesse terceiro ponto aqui o que eu quero enfatizar com vocês é que esse cara e talvez vocês se identifiquem com isso ele recebeu um toque ele recebeu algo sublime ele não merecia aquilo ele recebeu mas sabe o que ele estava entendendo? não sei se ele estava entendendo porque nós vamos ver o começo o prosseguimento do texto mas uma coisa eu tenho certeza que estava acontecendo com ele ele já sabia que os líderes religiosos não eram eles que produziam aquilo que ele estava vivendo então querido se você não está entendendo algumas coisas hoje você já com certeza o espírito já colocou dentro de você algumas verdades que dizem tá eu posso não estar entendendo essa semente que o espírito colocou mas aquilo que eu vivia não é mais pra mim não volte não volte projeta pra nós o versículo 35 Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse você crê no filho do homem? olha o que o cara diz 36 perguntou o homem 36 perguntou o homem quem é ele senhor? para que eu creia o cara não entendeu o cara não sabia quem era o filho do homem 37 disse Jesus você já tenho visto é aquele que está falando com você versículo 38 então o homem disse senhor eu creio e o adorou a ficha caiu a ficha caiu até até antes disso o cara estava se perguntando por que eu tenho tudo e tenho que trabalhar? por que eu tenho tudo e tenho que fazer? eu não estou entendendo direito as coisas ainda mas uma coisa aconteceu com ele ele permaneceu e ele entendeu que pera eu não vou voltar para isso daqui e a verdade veio aquilo foi revelado primeiro texto segundo exemplo vamos pra frente marco 6 marco 6 eu vou parafrasear bastante também aqui porque o negócio é longo mas eu gosto desse texto depois você lê lá a primeira multiplicação dos pães o primeiro o começo desse versículo projeta pra nós o versículo 1 e vamos ler aqui só um comecinho pra vocês entenderem o pão de fundo Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado de seus discípulos próximo quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados de onde vem essas coisas? perguntar não, acho que não é esse me perdoe é Marcos 6,30 perdão queridos é tantos números aqui o 30 queridos os apóstolos olha só é isso que nós vamos falar agora você entendeu você entendeu a primeira etapa sim? você entendeu a primeira etapa? você entendeu o primeiro texto? você entendeu? perfeito vamos pro segundo Marcos 30 Marcos 6,30 os apóstolos reuniram-se a Jesus e eles relataram tudo o que tinham ensinado 31 havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo nem pra comer Jesus lhes disse venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco o que que está acontecendo aqui? Jesus tinha mandado eles saírem de dois em dois aconteçam coisas coisas maravilhosas performance aconteceu ali eles estavam sendo treinados mas o treinamento era mais profundo e Jesus se reúne com eles e acontece ali algo que eu acho maravilhoso falta tempo pra eles então não é só hoje que você está imerso em tecnologias que te falta tempo, tá? naquela época faltava tempo eles não tinham tempo nem pra conversar eles estavam ali juntos e não conversavam direito e Jesus falou algo que é maravilhoso sabe? não sei se você se sentiu assim algum dia você fala com o pastor Gabri aqui na frente tu chega a falar com ele e aí vem uma pessoa e se atravessa na frente e você diz meu Deus eu não consigo falar com ele eu preciso falar hoje e essa pessoa vem e às vezes isso acontece o que que vai acontecer aqui é uma coisa muito parecida porque Jesus dedica um tempo pra eles que eu fico me imaginando como um dos discípulos nossa eu vou ter um tempo com o mestre agora eu vou poder contar toda a minha performance pro mestre tudo que aconteceu nós vamos relatar só que à medida que eles vão indo pra esse lugar deserto o que que acontece? se reúne uma multidão e Jesus dá mais um ensinamento porque ele olha pra multidão e diz são como ovelhas sem pastores e ali acontece que eu imagino Jesus pregando Jesus começou a pregar Jesus começou a falar e começou a chegar o entardecer e eles chegam perto de Jesus e eles tem a ousadia os discípulos de dizer o que? mestre já é tarde despede-os despede-os manda eles embora porque dá tempo da gente pegar a noite e fazer o nosso sarau e o que que acontece? Jesus olha pra eles e diz eu não vou mandar embora eles sem comer providencia em pão pra eles gente providencia em pão pra eles Jesus está dizendo Jesus era o pão Jesus era o pão essa era a mensagem ele está dizendo providencia em pão então Jesus estava confrontando aquilo que eles estavam entendendo mas não é isso o foco o foco está um pouco mais adiante eles arrumam os pãezinhos ali Jesus levanta parte e tal multiplica 12 sextos nessa primeira multiplicação passa um pouquinho o texto o que que acontece? todo mundo vai pra casa ali bonitinho Jesus diz atravessa em um mar e eu vou ter um tempo com meu pai vou orar vou pro monte legal e Jesus faz isso e aqui está a parte que eu quero falar com você desse texto nessa noite Jesus vai pro monte Jesus começa a orar e eu quero chegar aqui e ler essa parte aqui que está no versículo 45 e em diante logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para Bethsaida enquanto ele despedia a multidão tendo despedido subiu o monte para orar ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por eles presta atenção aqui no 47 ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra sabe o que pode estar acontecendo com você porque já aconteceu comigo diante de uma nova revelação diante de quando Jesus vem e desconstrói aquela ideia de performance de você aquela ideia de que você tem que fazer sabe o que pode acontecer com você você pode se sentir perdido você pode se sentir para trás dos outros você pode achar meu Deus mas antes a performance me levava muito mais rápido e presta atenção enquanto Jesus estava com o seu pai sendo filho os discípulos foram com o barco eles estavam em terra ainda eles estavam na metade do lago que era longo né Elias longo na metade já estavam remando com dificuldade mas o que eu quero trazer desse texto é o seguinte quando Jesus sai o próximo versículo no 48 ele diz que Jesus já estava a ponto de passar por eles sobre as águas então querido não pense que o seu lugar hoje de você estar recebendo esse novo de Deus porque você está ficando para trás não olhe para o seu passado e para as coisas que você fazia e você diz assim nossa mas eu poderia estar muito mais longe nossa mas se eu não desse esse dinheiro aqui se eu não abençoasse como a Andrea falou eu poderia estar muito melhor isso não é verdade isso não é verdade Jesus potencializa você Jesus traz um descortina coisa para você e ali o final desse texto sabe o que acontece no final desse texto eles o versículo 52 se não me engano acontece o seguinte o 51 então Jesus subiu no barco depois desse episódio que eles estavam andando juntou-se com eles o vento se acalmou eles ficaram atônitos pois não tinham entendido nem o milagre dos pães o coração deles estava endurecido mas sabe o que acontece com esses apóstolos depois? porque eles permaneceram eles ficaram eles sabiam aquilo que foi dito lá em João 6 para onde iremos? se só tu tem palavras de vida eterna não tem nenhum outro lugar que vai ser melhor não tem nada fora dessa revelação aqui que me leve direto ao pai não tem o que acontece? está lá em Atos 2,43 Atos 2,43 projeta para nós falando já da igreja primitiva da vida dessas pessoas todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos você pode estudar os pais da igreja você pode estudar Flávio Josefo todo mundo que relata o início da igreja e você vai ver o que essas pessoas fizeram a ficha delas caiu a ficha delas foi caindo para aquilo que Jesus queria trazer para aquilo que Jesus trouxe que é querido, não se limite é uma esfera natural eu trabalho com finanças há bastante tempo trabalho com investimentos e você pensa eu olho para pessoas e gosto de trabalhar com finanças não simplesmente por uma questão natural porque eu gosto de pensar as finanças de uma forma não limitado ao tempo natural das coisas porque se você se limita ao tempo natural das coisas você vai dizer não, eu vou fazer um rendimento que tem que me dar uma x quantia de rendimentos por mês uma carteira de investimentos que vai me dar num tal período vai me dar uma certa quantia mas e o sacrifício não te trouxe a eternidade? e o maior investimento que você pode fazer é se entregar para um Deus que te ama que te cuida que traz para você tudo o que você precisa mas que não traz não quer que você se limite a essa esfera natural aqui esse é o maior investimento que você pode fazer porque que a sua vida tem que ficar limitada a sua família tem que estar limitada a essa esfera só natural enquanto você limitar a sua mente a esfera natural das coisas você não vai conseguir se desbloquear se destrancar para aquilo que o Espírito está falando para aquilo que o Espírito está ministrando para aquilo que o Espírito está trazendo para o novo de Deus amém? Mateus 17 terceiro texto terceiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês Mateus 17 no versículo 24 eu vou parafrasear aqui também um pouco ele acontece que chegam para Pedro os coletores de impostos do templo impostos essa palavra até dá um negócio no ouvido não tem um R no meio para travar mas dá um negócio no ouvido impostos e não tem a ver com impostos que eram cobrados por Roma os impostos da coletoria de Roma eram outros esse imposto do tempo está lá em êxodo 30 você vai ver como que foi instituído isso lá foi instituído um imposto foi instituído ali uma contribuição para todo homem maior de 20 anos todo homem ali do ciclo judeu maior de 20 anos ele trazia o equivalente a 6 gramas de prata que convertidos para a época ali davam duas dracmas para contribuir com o templo para contribuir para o templo lá em êxodo 30 esse imposto essa contribuição é chamada de o preço da propiciação o preço da propiciação e se você vai andando um pouquinho mais você vai ver o que acontece aqui nesse texto com Pedro e Jesus e eles chegam e dizem o seu mestre paga esse imposto e Pedro diz sim paga e Pedro vai até Jesus e Jesus pergunta para Pedro o que? de quem os reis da terra cobram? dos filhos ou dos outros? e Pedro diz dos outros naquele momento era lógico para ele mas ele ainda não estava entendendo mas ele respondeu corretamente ele falou tudo bem Jesus percebeu que aquilo ainda não era aquele tempo mas ele disse o que? vamos vai lá nós vamos pagar isso daí não tem problema mas faz o seguinte Pedro joga o anzol lá no mar o primeiro peixe que você pegar vai ter lá o equivalente a quatro dracmas pague o meu imposto e o seu está tudo certo o que eu quero dizer aqui depois você pode estudar sobre a propiciação sobre o propiciatório sobre o que isso significa mas Jesus Jesus é a propiciação pelos nossos pecados 1 João 2,2 pelo pecado de todos Jesus é a propiciação Jesus é o sangue aspergido naquela cruz que nos deu o acesso pleno está consumado o banquete foi colocado e depois ele vai vir não mais para eximir pecado então não fique preso nos seus pecados não fique achando que ah porque eu pequei ah porque tal coisa aconteceu ah porque isso eu ainda tenho essa dificuldade não ele não vem mais para eximir pecado ferrou ele não vem ele vem para brindar para brindar para aquilo que ele já fez ele vem para brindar com você para comemorar com você e tudo que ele mais quer de você em mim é nos encontrar na mesa com ele porque não para no brinde depois do brinde tem relacionamento tem conversa tem uma vida uma eternidade toda com Jesus e o ponto desse texto aqui é que Pedro não entende naquele momento responde corretamente Jesus estava ensinando sobre filiação mas Pedro é confrontado novamente numa segunda pesca maravilhosa talvez pior do que a primeira porque a primeira foi algo que ele jogou ali as redes e não era o tempo adequado para se pescar mas pescou bastante a segunda lançar um anzol num lago tão gigante o mar da galiléia e pegar um peixe e ter uma moeda lá dentro Pedro pode ter pensado e racionalizado da seguinte maneira eu gosto de viajar assim poxa o imposto equivalia a dois dias de serviço de um trabalhador normal o salário mínimo da época e eu fico pensando Pedro bom de conta porque o cara é comerciante está ali sempre fazendo conta de cabeça e ele ele pensa assim nossa o mestre está me mandando fazer isso ele deve estar louco com essa história de moeda isso deve ser as loucuras dele do mestre do rabi e as loucuras do rabi e eu imagino ele quer que eu vá pescar para que eu pague o imposto então eu imagino que deve pegar tantos peixes sei lá cento e poucos peixes para equivaler lá o dia um dia de serviço né talvez a mente de Pedro e talvez você esteja pensando no seguinte hoje eu tenho tudo eu tenho ministrado que tudo o acesso para com Deus eu tenho Deus consumou a obra para mim Deus me deu condições de eu governar de eu reinar mas por que essas coisas não estão acontecendo ainda e o que eu quero dizer profeticamente para você jogue o anzol jogue o seu anzol não fique pensando naturalmente que a sua ideia é inferior ou que alguém no mundo já teve essa ideia Deus te deu essa ideia cara isso tem algo que esse visionário aqui fala direto aqui que é o pastor Gabriel é aqui vai sair a próxima cura do câncer uma fórmula ali de remédio que vai curar tal coisa que vai ajudar tal situação se tem uma coisa que Deus plantou no meu coração no meio das finanças é eu trazer coisas inventar coisas não para eu ganhar dinheiro mas para o bem estar das pessoas para o mundo eu quero fazer isso sabe por que? porque um banquete está em cima da mesa porque esse banquete ele tem frutas ele tem tudo aquilo que você pode imaginar ele tem em cima desse banquete sabores todos os sabores que você pode imaginar está em cima desse banquete que Jesus tem para você mas as pessoas ainda não conhecem elas não se dão conta desse banquete e você faz o que? você saca aquilo que as pessoas não conhecem o sabor e você diz tome prove daquilo que o meu Deus já fez para mim daquilo que não me custa e as pessoas não vão entender naturalmente elas não vão entender mas sabe o que vai acontecer? assim como o texto do cego elas não vão entender mas elas vão olhar para aquilo que elas viviam e vão dizer não isso aqui não é mais eu posso não estar entendendo mas isso aqui não é mais amém? e eu vou dizer para o que estão subir para cá fazer um tecladinho para nós que nós vamos para o último texto aqui e vamos finalizar querido esse do imposto do tempo essa ideia jogue o seu anzol faça isso eu tenho assim nossa o que Jesus pensa sobre você é muito maior os pensamentos que Deus tem sobre você são muito maiores não se sinta não tenha medo nós cantamos não tenha vergonha nós cantamos o acesso você já tem a obra já foi consumada aquilo que você precisa já está na sua mão reine reine governe reine vá para o seu trabalho agora que você sabe que não é o seu chefe que paga o seu trabalho descubra um meio lá no seu trabalho flua naquele lugar e mostre para eles sabores que você conhece porque o teu pai te mostrou mostre para eles coisas que o mundo vai dizer não, isso não vai surgir isso não é da onde que surgiu isso daqui não tenha medo de ideias não ache que você é insignificante não tenha medo de ideias pequenas Elias você e o Davi lá na empresa quando sempre que eu olho uma postagem eu vejo maravilhado às vezes eu mando para o Davi e digo olha vocês vão muito longe não tenha medo de que vocês vão descobrir um produto ali ou desenvolver um produto que vai revolucionar tudo quando eu ensino finanças na escola eu digo querido faça o seu orçamento planeje-se faça tudo mas não tenha medo de destruir tudo se o Espírito Santo te mandar sabe eu não quero isso eu quero isso para minha casa eu não quero algo que vai me bloquear na minha casa para o banquete que eu tenho eu não quero ficar num cantinho do banquete eu quero ele todo amém queridos nós vamos para o último texto aqui se não o melhor João no capítulo 4 a samaritana João 4 vamos abrir lá comigo aí nós vamos caminhar para o final o que que está acontecendo aqui você sabe já você já ouviu esse texto senão você lê lá depois Jesus está muito cansado chega lá à beira do poço de Jacó e lá ele encontra os discípulos vão lá comprar comida para ele e para eles na cidade ele fica lá ele encontra a mulher samaritana é tão lindo esse texto a mulher samaritana e e quando ele encontra a mulher ele começa ele pede para a mulher um favor para ela ele pede que ela dê água para ele e e ela no começo ali fica por uma questão cultural de que eles não se reuniam né não conversavam ela fica um pouco mexida com aquele com aquele processo todo mas um pouco mais adiante Jesus diz o seguinte ele pede um pouco de água e ele diz o seguinte se você conhecesse o dom de Deus versículo 10 e quem está pedindo água você teria pedido e dele receberia água viva e o texto vai passando não quero passar ler todos os versículos com você mas eu quero falar o ponto chave que Jesus diz assim se você soubesse com quem você está falando eu tenho uma água para você que você nunca mais vai ter sede sabe o que acontece a primeira resposta da mulher é a resposta que nós muitas vezes nos encontramos é a resposta de que ah eu tenho tudo eu tenho banquete mas eu tenho que trabalhar segunda-feira eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que entrar no carro e ir para casa dirigindo não posso ficar assim e ir em transe para casa e a mulher diz o seguinte a mulher fica fascinada com a ideia de que ela não precisa mais tirar água ela não precisa mais tirar água ela diz o seguinte senhor dame dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui e tirar água ela não estava entendendo ela não estava entendendo o posto de Jacó era difícil tirar água de lá você pesquisa ali o que era o posto de Jacó o posto de Jacó ainda existe lá aquilo que os arqueólogos chamam de o que era o posto de Jacó tem uma igreja ortodoxa russa em cima do poço construída lá o posto está dentro e em 1935 por aí fizeram uma medição que é um posto escavado na rocha 42 metros 42 metros de profundidade então você jogar aquele balde lá para pegar aquela água que brotava de lá e aquele balde pesado não era fácil isso realmente era tentadora a proposta de uma água encanada em casa de Jesus dizendo não vai ter mais sede mas não era isso ela não ela não estava ela não estava entendendo aí começa um debate entre os dois aqui que Jesus diz chame seu marido e ela começa a perceber e aí tem o cara sabe de alguma coisa porque pegou ela no calo mas Jesus queria instigá-la a chegar no seguinte ponto eu quero que você se lembre lá do texto que a gente leu por 1º de João 9 quando o cego também não estava entendendo e Jesus começa a dizer creia em mim mulher está a próxima hora que os adoradores adorarão o espírito e verdade não é mais só num lugar Jesus vai explicando uma série de coisas ali e a mulher começa a evoluir naquilo e ela diz eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir quando ele vier explicará tudo para nós e aí vem a revelação 26 então Jesus declarou eu sou o Messias eu que estou falando com você depois disso depois disso a mulher sai correndo você sabe o que acontece essa mulher sai correndo ela vai para a cidade ela chama outros lá da cidade as pessoas ficam maravilhadas Jesus fica mais dias lá em Samaria maravilhas acontecem naquele lugar a ficha caiu para a mulher será que ela precisou voltar pegar água na segunda-feira vamos dizer assim com toda certeza a Bíblia não fala que o poço subiu água está lá até hoje da igreja russa precisa jogar para pegar água mas ela não recebeu água dela Jesus a tirou de uma esfera de milagres e a colocou numa esfera muito maior numa esfera de filiação numa esfera muito maior muito maior é isso que ele está fazendo com nós é isso que ele tem feito com nós e vou mais além ainda algo que Deus me falou sobre esse texto maravilhoso maravilhoso você sabe que a medição 42 metros olha aqui ó não vou fazer você ler tudo projeta para mim Mateus 1 Mateus 1 fala das genealogias ele vai passando ali várias genealogias não vou ler todas contigo você lê em casa o versículo 17 diz o seguinte assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 até Cristo ela tomava de uma água que assim como os conterrâneos e as pessoas que viviam com ela tomavam porque teve um debate depois em Mateus 3 com João Batista e as pessoas de lá que diziam sobre eles serem filhos de Abraão e João Batista pregava o arrependimento e dizia até das pedras Deus pode tornar pais Abraão tornar filhos de Abraão eles estavam se alimentando de uma água que brotava aqui a 42 metros 14 gerações mais 14 28 mais 14 42 Jesus era a água que estava em cima e se você olhar para esse texto você vai ver Jesus dizendo eu sou essa água mas não é uma água natural não é uma água ali que é só sede você vai ter sede de novo natural mas você nunca mais vai ter sede para a vida eterna e a vida e o destino daquela mulher daquela cidade de sei lá quantas pessoas foi mudado por causa disso então se você tem andado tem permanecido não tem entendido tenha certeza que o Espírito já está ministrando o seu coração aquilo que eu vivia não é mais mas eu sei que Deus vai me mostrar para frente eu sei que o que ele tem para falar é muito maior os outros textos que a gente passou e assim o da mulher samaritana é muito maior está muito além então não tem a ver com essa esfera aqui tem a ver com um brinde amém você pode ficar de pé abençoe abençoe Amém.